Reportagem do dia agora, ah, essa pra mim é uma das principais histórias. Gente, se eu fosse você, eu parava agora pra prestar atenção, porque parece filme, parece novela, parece série, mas não é. É mais um dia no Brasil. Casa no litoral de São Paulo é colocada à venda. Sabe aquele anúncio que aparece na sua internet, no seu computador, no seu telefone? Pô, apareceu uma casinha ali de esquina à venda. Só que tem um detalhe, o anúncio chamou a atenção de uma família, só que a família não quer comprar. Vendo, casa. Três quartos, um banheiro, cozinha americana, garagem, fica na praia de Mongaguá. A casa precisa de uma reforminha. Três minutos da praia. Você imagina uma casa três minutos da praia? Três minutos da praia é um negócio fora de série. Pé na areia, né? É, dá praia a pé. Cento e quinze mil. Casa na praia. Quem tá olhando fala, nossa, gente. Isso aqui é mentira, não é possível. Por quê? Porque o anúncio era falso. Sabe quem descobriu? A verdadeira dona do imóvel tá vendo o anúncio. Ela falou, essa casa é minha. Eu não botei pra vender? Ela pergunta pra família, você botou pra vender? Não. E você também não? Pelo amor de Deus. Só que essa família se uniu e falou assim, vamos armar um plano pra desmascarar os suspeitos. Porque isso é sacanagem, isso é crime. Eles prepararam uma armadilha pros golpistas caírem. E eles caíram. O casal foi parar na prisão. O casal que tava vendendo a casa. Mas deixa eu explicar a história. A verdadeira dona entrou em contato com os suspeitos. Põe o anúncio aqui pra mim, Edu. Quando você olha o anúncio, em um determinado momento da página ali, você pode escrever. Olha, tudo bem, eu tenho interesse. Entrou em contato. O falso dono da casa falou, olha, você quer dar uma olhadinha? Eu te levo pra conhecer. Ela falou, vamos marcar. Ela se passou por cliente, por interessada, por compradora. Agendaram de conhecer a casa com os anunciantes. Só que na hora da visita, eles descem do carro e falaram, oi, tudo bem, essa é a casa? A gente queria conhecer. O cara falou, não, vem comigo aqui, ó. Mandou a chave no portão. Abriu o cadeado. E eles entraram na casa. Quando eles entraram na casa, ó. Chegou a polícia. A dona da casa vai falar com o balanço geral. A reportagem é de Lorena Coutinho. Assista comigo, vamos lá. Os donos dessa casa estavam prestes a cair em um golpe, mas descobriram a tempo e viraram jogo. Mas qual era o golpe? E como eles colocaram as duas pessoas na prisão? A história começa com esse anúncio atraente. Uma casa de esquina em Mongaguá, litoral de São Paulo. Espaçosa, com três quartos, um banheiro e cozinha americana. Detalhe, há três minutos da praia. E aí vem o melhor de tudo. O preço. 115 mil reais. Sendo que o imóvel estava avaliado em cerca de 250 mil. Eu recebi uma mensagem pela rede social aí, de um conhecido meu, que achou estranho, não de estar vendendo a casa, mas ele achou estranho pelo valor que estava sendo oferecido o imóvel. Eu falei assim, não, a gente não está vendendo, isso aí só pode ser golpe, né? Por mensagem de áudio, o proprietário contou detalhes de como armou o plano para pegar os suspeitos. Primeiro entrou em contato, como se fosse uma pessoa interessada na compra. Como faço para ver o imóvel? Estou em Santos, mas sem a Paula, empregada da proprietária, que toma conta do imóvel. Sem pensar duas vezes, a verdadeira proprietária marcou uma visita para o mesmo dia. E aí fingiu não saber a localização exata. Quando pediu o endereço, recebeu essa foto. No horário combinado, a dona de 63 anos e o marido de 73 foram ao encontro marcado. O que os golpistas não sabiam era que os idosos já tinham denunciado todo o esquema para a polícia. A gente vai pegar uma viatura descaracterizada e vai ficar aí próximo, né? E a gente só vai agir a hora que eles estiverem dentro da casa. Já que eles não têm chave, não têm nada, eles vão entrar dentro da casa. Isso é invasão do domicílio. Mas o que eles ficam de olho, tá? Olha, por exemplo, neste caso, a casa aqui é de esquina, tá? Tem esse mato na frente, né? O que mostra, assim, ah, está supostamente abandonada. E aí eles ficam aos arredores para saber sobre o trânsito. Tem gente entrando ou não? Como justamente, segundo a proprietária, nesta semana ela não passou por aqui, porque ela sempre vem, né, para dar uma olhadinha, para abrir as portas. Mas nesta semana ela não veio. O que que acontece? Eles falaram, não tem ninguém. Viram a corrente, o cadeado, trocaram. Marcaram uma visita com a interessada. O que eles não sabiam é que estavam abrindo o portão. Para quem? Para a verdadeira dona da casa. E aí foram presos em flagrante. E a hora que eu cheguei próximo ao portão, o investigador chegou e falou assim, dona... Eu falei assim, sim, sou eu. Aí ele falou assim, a senhora é a dona do imóvel, né? Aí nisso eu virei para ela, porque ela estava atrás de mim. Eu virei para ela e falei, é, eu sou a dona do imóvel e eu não te contratei para trabalhar para mim e nem estou vendendo o imóvel. Os golpistas que se apresentavam para as pessoas como Paula e Paulo Santos foram identificados como Suzana e Pedro. Os dois foram presos em flagrante por estelionato e liberados na audiência de custódia. Por telefone, nós conseguimos falar com a advogada do casal. Ela não quis gravar entrevista, disse apenas que os clientes vão responder em liberdade. Para a dona da casa, fica o sentimento de missão cumprida e ao mesmo tempo impotência e revolta. Um trabalho que a polícia fez muito bem feito, mas infelizmente a justiça solta as pessoas no dia seguinte para voltar a cometerem os mesmos crimes. Infelizmente, nem todo mundo consegue escapar desse tipo de golpe. A verdadeira dona dessa casa, em Itaiaem, teve o imóvel vendido por duas mulheres. Uma delas se apresentava como a proprietária. Quem caiu na conversa das mulheres e comprou a casa foi essa professora. Ela viu o anúncio na internet, pagou 90 mil reais e nunca pegou as chaves. Depois de receber o dinheiro, as suspeitas sumiram. Alguém simplesmente invadiu, tirou foto, publicou e vendeu para alguém. E acredite, o mesmo golpe é aplicado em famosos também. A cantora Gretchen teve a casa em Belém anunciada em um site para locação. Com o anúncio nas mãos, ela entrou em contato com o suposto anunciante. O cara é tão cara de pau, que quando eu mandei uma mensagem dizendo que eu era proprietária da casa, ele não tinha visto. Aí ele me mandou uma mensagem de áudio dizendo que ele era o proprietário, que se eu quisesse desistir da casa, que tinha que fazer depósito, que tinha que ter calção. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com essas pessoas. Será que, diante de tantos golpes, o sonho da casa no litoral ficará ainda mais distante? Como se prevenir de crimes como esse? Essa advogada dá algumas dicas. A primeira coisa que você deve fazer, quando você não consegue contratar um advogado, solicitar a matrícula do imóvel. Ela deve constar com o QR Code. Se ela não constar com o QR Code, suspeite. Ato contínuo, você solicita todas as certidões do vendedor. Deve constar o mesmo nome do que está constando lá como proprietário. Apesar dos alertas, os moradores de Mongaguá acreditam que outras pessoas podem ser vítimas do mesmo grupo. Segundo eles, o sentimento é de medo e abandono. Fora essa mesma gangue, tem uma casa aqui do lado, segunda casa aqui. Já tirou fotografia de lá também. É a próxima. Se a casa fica sem alguém, vira alvo. Vira, vira. Sem dúvida nenhuma. Olha, a Bruna, que é especialista em Direito Civil, ela deu umas dicas importantes. Ó, eu quero comprar a casa. A casa está em nome de quem? Ah, está em nome de Maria. Cadê a Maria? Não, veja bem. Eu quero falar com a Maria. Eu negocio com a dona da casa. A matrícula do imóvel está no nome de quem? Está no nome da Maria. Então, por favor, bota a Maria na roda de conversa. Não, a Maria está internada. Pera um pouquinho, na hora que ela sair, a gente conversa. Eu não vou levar um documento para uma mulher que está internada, assim, nada. E começa a... Ah, Gotinho, isso é chato. Você não correu risco. Porque tem muita gente... Ó, essa casa aqui, você dá um tapinha, dá um talento nela aqui, vai ficar legal. Casa de esquina, três minutos da praia. E a família está ali com a casa. Não está vendendo. Sorte que o pessoal da casa viu o anúncio. Porque, se não, ia dar um pepino. Porque daqui a pouco a pessoa entra com a família na casa e fala, não, eu comprei que não comprou nada. Os caras já tinham mudado até o cadeado. É, e você viu que a outra moça na reportagem da Lorena deu 90 mil reais. Deu, perde. O pessoal perde dinheiro. Deu, perde. O pessoal perde dinheiro. E nada, em nada. Então, é legal isso. E aí ficam várias vítimas na história. Não, quando você perde a matrícula da casa, do imóvel, você entra na prefeitura. Você consegue isso na prefeitura pela internet. E o que me chama a atenção é, a polícia fez um importante trabalho. É, isso aí. Foram presos na audiência de custódia. Ah, responde em casa. Só a Érica que não pode responder em casa. Mas o que eu digo pra você aqui? Só ela que não pode. Que aqui, quem que não vai pra cadeia? O senhor donatário não vai pra cadeia. O juiz não... Eu não sei se um dia algum juiz for vítima do senhor donatário, se ele não botar o senhor donatário na cadeia.